Os fogos de artifício já estão comprados para comemorar a vitória de hoje à noite sobre o Boca Juniors na final da Libertadores. Não é pretensão, é otimismo de corintiano. Eu só tenho a possibilidade de ganhar. O único time que vai ser campeão invicto da Libertadores sem perder um jogo vai ser o Corinthians. A paixão pelo Corinthians, Donizete herdou do tio e da mãe. Em dia de jogo, todos vestem a camisa do timão. O corintiano não vira, ele nasce, então já vem de ventre. Aí tem os incentivos da família também e você acaba sempre torcendo para o Corinthians a vida toda, desde criancinha. Donizete tem uma verdadeira coleção de itens relacionados ao Corinthians. Tem essa camisa 10, por exemplo, de 1990, quando o Corinthians foi campeão brasileiro pela primeira vez. Tem também camisetas de 30 anos atrás, que Donizete usava quando estava com apenas dois aninhos. O meu irmão ali, o João, presenteava o Zetinho com a camisetinha do Corinthians. Então a gente tirava foto, tem muita foto guardada. Então ele está no sangue também. Família nossa inteira é corintiana. Todo mundo, os parentes de fora, os parentes daqui, toda a nossa família inteira é corintiana mesmo. Compro tudo que aparece do Corinthians. Compro camisa, compro pôster, compro CD, compro DVD, compro livro. Sem imaginar que possa sair do Corinthians, eu vou comprando e meu acervo vai ficando grande. Em dia de jogo decisivo, como hoje, a família tem um ritual para assistir a partida pela televisão. A gente pega uma camiseta do Corinthians, sagrada, dobra e põe em cima da televisão. Em cima da camiseta, a gente põe a nossa farda parecida em São Jorge. E vamos rezar. Rezamos, fazemos uma oração. Ah, quando ganha, nós vamos rezar também para agradecer. E assim a gente vai indo até quando Deus quiser. Todos os jogos que a gente assiste, a gente reúne a família toda aqui. E a gente sempre reza para São Jorge, para Nossa Senhora da Aparecida, nós somos católicos, para abençoar que o Corinthians sempre saia bem. Esse ritual familiar foi realizado no primeiro jogo, quarta-feira passada, quando o Corinthians empatou em um a um com o Boca Juniors. Foi um jogo muito difícil, né? O primeiro tempo foi bem equilibrado, né? Mas quando virou o segundo tempo, o Boca Juniors fez uma pressão muito grande no Corinthians, né? Tentando fazer o gol a todo custo, né? Aí a hora que fez o gol do Boca, a gente ficou um pouco triste, mas logo o Romarim nos deu alegria de novo. Foi uma coisa de louco mesmo, viu? Nossa! Foi muito sofrido, mas valeu, valeu a pena. Preparados para comemorar o título, a família corintiana está otimista. De todo o meu coração, é certeza mesmo, vai ganhar, viva o Corinthians! Salve o Corinthians! O campeão dos campeões!